Vocês viram que Carol esteve aqui junto com a gente semana passada, a gente estava falando sobre incontinência urinária. Tivemos uma interação muito bacana, muitas mulheres e homens também mandando mensagem. A incontinência urinária é um distúrbio urológico que provoca a perda involuntária de urina. Mas, Estefone, eu sou tão jovem, às vezes eu perco um pouquinho, não importa, não tem idade, né, Carol? Não tem idade. Infelizmente, não tem idade. E a condição costuma afetar com mais frequência as mulheres e podendo manifestar-se também tanto na quinta ou sexta década de vida, quando em mulheres mais jovens, né? E hoje a gente está de volta recebendo Carol Carvalho pra gente falar um pouco mais sobre incontinência urinária, alguns medicamentos e exercícios que podem ajudar você. A Carol é fisioterapeuta pélvica, sexóloga e a gente vai trazer dicas excepcionais pra vocês. Hoje a gente vai mostrar, gente, olha, mas a gente quer trazer de forma leve pra você uma informação necessária, né? Saúde, né, Carol? Exatamente. Saúde, gente, muita saúde, porque você pensa que é bobagem, Estefone. Não, não é bobagem, é super sério, né, Carol? Super sério. E depois da entrevista, muitas pessoas que acompanharam naquele dia entraram em contato falando que tem o problema e perguntando o que é que poderia estar sendo feito, principalmente pessoas que não têm tanto acesso à fisioterapia. E muita gente perguntando aí o que realmente é incontinência e como é que ela acontece. Por isso que eu trouxe a galinha. A galinha, ó, a gente vai passar novamente a matéria que a gente mostrou pra vocês semana passada e aí a Carol vai explicar mais uma vez pra você o que é incontinência urinária junto com a galinha. Exatamente. Solta aí. Já passou pela situação de estar sorrindo bastante ou de fazer força e escapar um pouquinho de xixi? Ou quem sabe de não conseguir segurar por muito tempo? Esses sintomas podem ser um sinal de incontinência urinária. A incontinência urinária é a perda involuntária de urina, né, o paciente, ele tá numa situação que ele quer manter o controle da urina e acaba perdendo. A gente tem basicamente dois grupos de incontinência urinária. A incontinência urinária de esforço, que é aquela que se caracteriza perda de urina em decorrência de algum esforço, uma tosse, um espirro, um pular, gargalhadas, atividades físicas, como a gente vê, também em moda, crossfit, academia, pegar peso, né, e também tem a incontinência urinária de urgência, que é a incontinência urinária associada à urgência para urinar. O que é isso? Urgência para urinar é aquela vontade imperiosa de urinar e que dá aquela sensação que vai ter o escape antes do momento de chegar ao banheiro. E quando ela perde de fato, quando tem realmente incontinência, a gente chama de incontinência urinária de urgência. Esse problema costuma ser mais comum entre as mulheres. De acordo com a Sociedade Brasileira de Urologia, a incontinência atinge 45% do público feminino, a partir dos 40 anos. Em contrapartida, apenas 15% dos homens na mesma faixa etária. A incidência varia com a idade, né, a gente sabe que a incontinência urinária nos homens, ela afeta os homens com mais idade. E geralmente estão associadas a problemas relacionados à próstata, seja a presença do aumento prostático, como também ao tratamento da próstata, né, tratamentos como cirurgias para câncer de próstata, radioterapia para câncer de próstata, certo? Bem como também a incontinência urinária de urgência nos homens também afeta os homens com mais idade. Já as mulheres, elas podem ser afetadas na idade mais jovem, né, tanto a incontinência urinária de urgência, tá, acontece às vezes mulheres jovens, mulheres que nem engravidaram ainda, mas também a incontinência urinária de esforço, que está associada ao envelhecimento e à multiparidade. O distúrbio tem diversas causas, como o parto. A gente sabe que a gravidez traz alterações no corpo da mulher que podem realmente trazer ali algum prejuízo na segurança, na capacidade da uretra a resistir àquela pressão, àquela força, àquele esforço que ela faz. Eventualmente, um esforço às vezes involuntário, um espirro, uma tosse. A incontinência pode afetar o psicológico das pessoas, mas a boa notícia é que existe tratamento. A gente tem que primeiro fazer essa diferenciação. É um quadro de urgência, é um quadro de incontinência nos esforços, é um quadro misto, e aí direcionar o tratamento. Então, em relação à incontinência urinária de urgência, o tratamento basicamente é a base de medicações, mudanças de hábito e fisioterapia. Certo? Lógico, existem quadros mais refratários que vão precisar de mais intervenções, como aplicação de toxina botulínica, com às vezes implante de marca-passo, para controlar a bexiga. E a incontinência urinária de esforço já muda. O tratamento é mais a base de fisioterapia e a base, por vezes, quando é necessário, cirurgia para melhorar a resistência uretral. Tá aí, gente. Super importante a gente estar atualizando você dessa matéria que a gente trouxe, né? E você entender basicamente o que você tem. Posso chamar o Ronen, Marina? Ele já está ao vivo? Já, já o Ronen entrará ao vivo? Mas, Carol, explica para a gente novamente o que é a incontinência urinária hoje com a galinha, né, gente? E a gente está tentando trazer aqui junto com a Carol para tirar esse tabu de que é vergonha, de que... Só idoso tem. Só idoso tem. E não é isso, tá? É saúde. E que tem tratamento. E que tem tratamento, exatamente. Então, a incontinência, muita gente perguntou, logo após a entrevista da semana passada, como que ela se manifesta. Então, eu trouxe a galinha mais para tentar ilustrar. Então, qualquer esforço que você faça, que aumenta essa pressão do abdômen, olha só, quando você faz o aumento da pressão do abdômen, cadê? Aumenta a pressão no assoalho pélvico. E aqui a bexiga, por exemplo, os órgãos, eles tendem a se direcionar para baixo. Então, se você não tem uma musculatura boa, o que é que acontece? A tendência é esses órgãos começarem a descer e não ter um suporte. Então, por isso que é importante ter esse músculo funcionando da forma adequada e ter uma musculatura bem fortalecida. Por quê? Tossiu, espirrou, fez um esforço excessivo, que aumenta essa pressão do abdômen, acontece isso. Olha só. Então, a gente precisa tratar. Precisa tratar. Tá, mande sua pergunta, participa junto com a gente pelo nosso Instagram, arroba PGM, bom demais. E também pelo 3217-2900. Carol, continua aqui comigo? Bom, e a gente tá aqui com Carol, nossa fisioterapeuta, né? Fisioterapeuta pélvica e sexóloga. Carol, eu tava falando pra ela que ontem eu tava com a crise alérgica e espirrei uma vez e espirrei. Perdi xixi. E o que que é? Incontinência, amiga. Vamos tratar. É incontinência. Tá vendo, gente? Eu tô falando pra vocês aqui sem vergonha, porque realmente aconteceu comigo e se aconteceu comigo pode estar acontecendo com você. E como eu sempre gosto de falar aqui é, a gente tem a vergonha de dizer que tem isso e acaba não se cuidando. Não, se cuidando, exatamente. E aí é o grande problema, porque a incontinência, ela não é uma gripe que você tem aqui e amanhã você tá curado, né? Você passa e não vai ter mais. A incontinência é algo que ela é progressiva, né? Então você começa com pequenos escapes, pequenas gotinhas, esporadicamente, depois começa a virar uma coisa muito constante. Todo movimento que você faz, todo excesso de força que você faz, tá saindo uma gotinha, depois vem um jato grande, e depois até o levantar de uma cadeira que exige um pouco de esforço, você já tá tendo algum grau de perda, né? Então ela vai se tornando uma situação progressiva, né? Ela vem aumentando até o ponto de a mulher começar a usar a fralda, que é o que é muito comum. A gente observa essas senhoras, 80 anos, 90 anos, que não tem mais nenhum controle. Muito, já haviam com quadros de perdas urinárias bem anteriormente. E não trataram. Não foi tratando, não foi tratando, até virar uma condição aonde não existe mais um tratamento cirúrgico, digamos assim, por conta de idade, comorbidades e outras situações. Então a solução é a fralda. Usar a fralda. Carol, e o que a gente pode estar fazendo? Hoje o Carol veio pra mostrar também exercícios, né, junto à fisioterapia, porque inicialmente você vai à fisioterapeuta, faz esse acompanhamento e em casa você continua, não é isso? Isso, geralmente você faz uma avaliação da musculatura de assoalho pélvico pra gente traçar um plano terapêutico. Dentro das terapias existem inúmeras possibilidades de recursos, né, dentro do consultório. E cada pessoa se manifesta com um tipo de incontinência. Então, existem aquelas mulheres que têm uma incontinência que a gente fala que é por uma incoordenação, que quando faz um esforço, em vez de fazer o movimento de segurar, faz o movimento de expulsão, né, que isso é uma incoordenação. Às vezes essa paciente tem até um grau de força bom, mas ela não consegue coordenar os movimentos. E existe aquela pessoa que tem a incontinência que se dá muito por urgência miccional, ela sente vontade de fazer xixi, mas ela não consegue segurar o xixi e acaba tendo pequenos escapes. Carol, a gente tem pergunta aqui de telespectadora, ela tá perguntando se esses escapes podem estar relacionados com alguma outra doença. Pode. Principalmente na urgência miccional a gente observa se não tá associado a alguma infecção urinária. Porque na infecção urinária a bexiga ela se contrai mais. Então ela se contrai de uma forma que muitos pacientes começam a ter perdas. E pode estar associado muito a uma infecção urinária. Mas no modo em geral, a incontinência urinária de esforço, geralmente ela está associada a um mau funcionamento dos músculos do assoalho pélvico. E por que que isso acontece, Carol? Músculo é músculo. Então como qualquer músculo do corpo, se você não exercita, não trabalha essa musculatura, com o tempo ela vai ficando disfuncional. Ela vai ficando perdendo um pouco da sua capacidade de sustentação. Ou até mesmo existe condições aonde existe uma tensão excessiva do músculo. Eu gosto de comparar muito com o braço. Então o músculo tem que estar 100% relaxado. E aí quando você vai executar aquela ação daquele músculo, como o braço, por exemplo, você vai fazer a contração. Com o assoalho pélvico é da mesma forma. O músculo tem que estar em um estado de relaxamento. Teve a necessidade de contrair o assoalho pélvico, você vai contrair. Mas existem situações aonde a mulher tem uma tensão muscular muito excessiva. Ou por endometriose, por dor pélvico, por outras condições aonde o músculo dela já está aqui. No estado de tensão. E aí quando ela vai tentar contrair essa musculatura, ela não consegue. E por que que eu não consegui segurar o xixi, depois de tantos espirros? Porque provavelmente sua musculatura está disfuncional. Ela está uma musculatura enfraquecida, digamos assim. Por não ter... Pronto, eu fiz a fisioterapia pélvica na gestação, porque eu tive perca de urina. Então eu teria que ter continuado. Deveria ter continuado, porque vários fatores, principalmente na gestação, tendem a alterar a funcionalidade. Então são fatores hormonais, o sobrepeso, aumento desse volume uterino nessa musculatura durante nove meses. E além dos fatores hormonais, que deixa essa musculatura muito mais elástica. Gente, olha só. Eu fico aqui impressionada. Porque realmente é muito importante. A gente tem uma resposta muito rápida dos nossos telespectadores. Antes da gente ir para o intervalo, Carol, qual foi o aparelho que você trouxe para a gente mostrar? Então, a gente tem um aparelho que a gente orienta para muitas pacientes realizar exercícios em casa. Que esse se chama um educador perineal. Então ele é colocado no canal. Eu até postei um vídeo no meu Instagram. Gente, olha o vídeo no Instagram da Carol. Coloca o Instagram da Carol aí para o pessoal de casa já acompanhar. Que é justamente com ele. Então quando você contrai, a tendência é você observar pela anteninha o movimento correto. Então você contrai, a anteninha, ela baixa. Então fica muito mais fácil você compreender e também você executar um programa de tratamento em casa. Porque você vai ter realmente a certeza que está fazendo o movimento correto. E para quem não tem, que foi a dica... Esse aí você vai dizer depois do intervalo. Ela trouxe, gente, um aparelho que você pode estar fazendo em casa. Fazer em casa, é. Olha só que bacana, viu? Você vai até o consultório, faz todos os seus exames e faz os exercícios em casa. Uma terapêutica em casa, isso. Gente, que bacana. Estou impressionada. Já já a gente responde mais mensagens aqui junto com vocês. Bom, gente, estou com o Carol Carvalho, nossa fisioterapeuta pélvica e sexóloga. Muitas mulheres quando chegam no consultório têm vergonha, né Carol? Muito. E eu estava recebendo mensagem aqui de um homem perguntando sobre o tratamento que ele também pode estar fazendo. É o mesmo que a mulher ou não? E bem parecido. Só que homem, a gente tem outros recursos, outras técnicas para também realizar. E é bom falar sobre isso, Stefani, porque homem também tem muita incontinência urinária. Está muito associada a cirurgias de próstata, mas também é muito comum a gente ver homens com muita urgência miccional. Uma condição que é muito comum em Terezina é o ciclismo. Ciclismo. Então, a pressão que o selim faz na musculatura do assoalho pélvico pode gerar tensão e alguns homens podem repercutir com esses sintomas. Essa queixa de urgência miccional, de alteração principalmente para esvaziar a bexiga. Que acha que é normal, mas não é. Que não é normal e é uma condição que eu posso dizer que é bem comum em consultório. Gente, coloca o Instagram da Carol aí. O pessoal estava me perguntando aqui. Já coloca o Instagram da Carol. A gente está trazendo... Na verdade, eu sempre trago assuntos um tanto constrangedores para mostrar para vocês que não é constrangedor. Não, é saúde. É saúde, tá? É saúde que você pode procurar um profissional capacitado. E que bom que a gente tem aqui em Terezina Profissionais Capacitados para te ajudar. E você ter uma melhor qualidade de vida, poder sair, sentar. Exatamente. E viver uma vida mais saudável. Carol, agora vamos ensinar para o pessoal de casa as mulheres que estavam aqui perguntando? Olha só, se você não tem, não pode ter esse. Esse é um educador perineal. Geralmente a gente compra, já pronto. E algumas mulheres que não tem, Carol, como é que eu posso exercitar em casa? Ou como é que eu posso saber se eu sei realizar o movimento correto dessa musculatura? Então, geralmente, eu oriento o quê? Você pode comprar um tubinho de ensaio, esses tubetes de festa infantil. Você pode comprar, higieniza bem. Geralmente eles são bem lisinhos, não vai gerar, não vai arranhar o canal, não vai gerar nenhum tipo de lesão. Só precisa estar bem higienizado mesmo. E aí você pode colocar um contonete em cima, ou um canudo, ou qualquer outra que você consiga realmente fixar nessa parte aqui da tampa. Então, aqui na tampa eu coloquei um bastãozinho, coloquei uma fita. E aí você vai fazer da seguinte forma. Você vai colocar no canal, eu até postei um vídeo agora no meu Instagram, falando um pouquinho desse exercício. Então, você vai colocar, e aí quando você faz o movimento de contração, que é o movimento de segurar o xixi, o que é que a gente vai observar? Esse mexendo, né, Carol? Esse, ele vai mexer pra baixo, então... Esse é o exercício que a gente tem que fazer. Esse é o exercício que você tem que fazer. Então, você vai fazer o movimento de contração, contraiu, ele vai descer. Relaxou, ele volta. Contrai, ele desce. Relaxou, ele volta. Carol, pergunta aqui de telespectador. Quantas sessões as pessoas estão precisando, precisam? Essa é uma pergunta que é bem difícil de responder, porque vai muito da condição de cada pessoa. Então, quando se tem uma alteração muito leve, uma perda urinária esporádica, 10 sessões, 20 sessões é o suficiente. Quando já existe uma condição mais grave, uma incontinência mais severa, então, aí é a necessidade de muito mais sessões e vai muito de cada pessoa, porque também está muito associado com o aprendizado, né? Então, você tem que... E dedicação, né? E dedicação. Mas pergunta, se precisa fazer cirurgia? Em algumas condições onde a fisioterapia não tem mais um efeito, então, existem alguns exames que são possíveis de ser realizados, como estudo urodinâmico. Então, esse exame, ele consegue nos dizer a pressão de perda dessa mulher. Então, se for uma pressão de perda muito baixa, então, ou seja, ela pertence levantando de uma cadeira, ela pertence a pequenos esforços, então, talvez já seja uma condição que é necessidade de fazer um procedimento cirúrgico. Embora o procedimento cirúrgico também não é uma cirurgia muito complicada, é uma cirurgia mais simples, lógico, requer os cuidados de uma cirurgia, mas não é uma cirurgia que você tem que ficar um mês. Já finalizando, mas vai dar tempo da gente responder aqui, disparaunia. Dispareunia. Dispareunia é a dor durante a relação sexual, que está muito associado à musculatura mais tensa, né? É uma disfunção também muscular. E precisa fazer também fisioterapia. Precisa fazer, porque ninguém merece ter relação com dor. É verdade. Ó, gente, Carol, trouxe aqui pra mim, tá finalizando o programa, eu tenho que pagar aqui um e-chan, é higiene, né? É um kit de clareamento íntimo e higiene. Que também a gente precisa ter um higiene saudável. Exatamente. Muita mulher não cuida dessa região. Ninguém usa hidratante na região íntima como usa no rosto e no cabelo. Então, se a gente faz depilações, procedimentos nessa região, a gente também tem que usar sabonetes específicos e hidratantes específicos. Pra ter uma saúde mais em dia. Exatamente. E aí